Senhor Presidente, senhores deputados, eu pergunto a vossas excelências se algum de vocês tem ido ao supermercado nos últimos dias. Isso porque parece que não. Parece que este parlamento e o Palácio do Planalto estão vivendo completamente fora da realidade, completamente fora do mundo real. As pessoas estão pagando um preço gigantesco no supermercado, gigantesco na gasolina e esse parlamento está preocupado em votar afrouxamento de pagamento de dívida dos estados. Nome de Rodoanel, o Presidente da República vai comemorar seus mil dias de governo inaugurando 10 quilômetros de asfalto. Parece que todo mundo se acostumou a passar a gasolina dentro da cota parlamentar, a passar a comida dentro da cota parlamentar e ninguém mais tem noção da realidade. Esse parlamento está completamente descolado das preocupações reais, do mundo real, da necessidade real da população. O Presidente da República gasta mais com a sua viagem presidencial e com seus seguranças do que na ponta indo inaugurar a obra. Outro dia foi, gastou 700 mil reais para inaugurar uma ponte que custou 400 mil reais para ser feita. E o parlamento não toma medida nenhuma, não tem nenhum corte na carne. Problema da inflação é gasto público, problema da inflação é excesso de gasto, é excesso de privilégio. E aí vem o Presidente da República e manda uma reforma administrativa que não inclui Ministério Público, que não inclui Judiciário. E essas corporações vêm para o parlamento e conseguem tirar a minha emenda, que incluía essas classes, do relatório final. Eram 15 bilhões de reais de economia, 15 bilhões de reais do dinheiro do pagador de impostos que a gente poderia economizar. Isso sem falar nos exemplos que o mundo inteiro deu durante a pandemia e esse parlamento não dá. Como durante uma crise, uma das maiores crises que esse parlamento, que essa casa, que esse país já viveu, os parlamentares e o Presidente da República continuam passando seus carros, aluguel de carro, de gasolina, seus auxílios moradia, tudo com dinheiro público. Não tem absolutamente nenhum corte. Não tem corte de salário dos parlamentares, não tem corte de salário dos ministros de Estado, do Presidente da República. Tudo financiado no meio de uma das maiores crises econômicas da história do nosso país e saindo do bolso do pagador de impostos. É inacreditável que a gente não tenha tomado absolutamente nenhuma medida para acabar com o privilégio, seja de classe política, seja do judiciário, seja do Ministério Público nessa crise. A gente é parlamentar para quê, no final das contas? A gente foi eleito para quê? Se não para pensar na população, se não para reverter todos os gastos que a Câmara dos Deputados tem para a população. No meio da crise, o Presidente da República bate recorde em gasto de cartão corporativo, com carro, com gasolina, com comida, com cachaça. As Forças Armadas, no meio da crise, abriu licitação, o Sr. Presidente, para comprar licor e cachaça. Ano passado, no meio da pandemia, comprando cerveja por um malte e escolbites, enquanto o povo está lá fazendo fila para pegar pedaços de carne em osso. Isso é um escárnio, isso é absolutamente inaceitável. Não é possível que esse Parlamento, vendo essa situação, vendo corrupção no Palácio do Planalto, em compra de vacina, superfaturamento em trator, em emenda secreta, em orçamento secreto dentro desse Parlamento, não é possível que dos 513 deputados não tenha mais ninguém que se sensibilize com essa situação. Não é possível que ninguém mais perceba que é imoral, não é só ineficiente, não só traz desequilíbrio fiscal, não só traz descumprimento de teto de gastos, da regra de ouro, é imoral, é imoral. Num período de crise, os parlamentares mantêm exatamente todos os seus privilégios, gasolina, paga com o dinheiro do pagador de impostos, casa, paga com o dinheiro do pagador de impostos, carro de luxo, tem deputado, inclusive da base bolsonarista, que usa a cota parlamentar para alugar BMW, e dizendo que esse é o padrão de vida dele, que não tem como ele abrir mão desse privilégio. É um escárnio com a população que daqui a pouco vai ter gente entrando no Parlamento, pegando o deputado pelo colarinho, como fizeram em 2013. Isso é assustador, está chegando num nível de revolta e de tensão social que vai ficar incontrolável. Meus senhores, nós estamos num nível de miséria, num nível de desigualdade social dificilmente visto antes na história do país. E enquanto esse nível de miséria e de desigualdade social aumenta, a gente está votando o nome de viaduto, nome de aeroporto, coisa que Câmara dos Vereadores fazia, Assembleia Legislativa, nem tem competência legislativa para fazer nada. E até isso a gente vai tirar da Assembleia Legislativa, até o direito de dar nome para as coisas. Votando aqui, obrigatoriedade de colocar homem em propaganda de produto de limpeza para combater o machismo. Votando aqui, proibição ou não, de tatuagem em animal de estimação. Gente, pelo amor de Deus, não é possível que ninguém neste Parlamento tenha noção do que está acontecendo do Parlamento para fora, fora de Brasília, na base. Mantém todos os privilégios e ainda tem a cara de pau de chegar na base eleitoral e dizer que está preocupado com o povo. Só vai estar preocupado com o povo quem realmente cortar na carne. Só vai estar preocupado com o povo quem realmente der o exemplo e, assim como eu, abrir mão de todos esses privilégios imorais e revertê-los para o benefício da população. Não só isso, mas promover corte na carne, no salário. Se está caindo o salário de todo mundo, se está suspendendo o contrato de todo mundo, por que não dos parlamentares? Por que não do presidente da República e dos seus ministros? Que, pelo menos, alguma alma viva neste Parlamento escute esse apelo desesperado. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.